Senhor presidente, vereadores, vereadoras, internautas, telespectadores, público presente, em nome do nosso amigo Giovanni. Boa tarde. Quero começar aqui falando da audiência pública, onde nós, acho que quase todos os vereadores participaram da audiência pública contra o uso do CEROL e contra a linha chilena. Foi uma bacana audiência pública, onde todos puderam se manifestar, onde cada um deu sua opinião da forma de agir, de corrigir, de solicitar fiscalizações. E nós tivemos a presença dos motociclistas, dos pipeiros, então foi uma audiência bem bacana, onde todos puderam se esclarecer e tirar as suas dúvidas. Ok? Pode ir para a próxima. Também essa semana tivemos uma reunião com os vereadores, juntamente com o secretário de segurança, cidadão da Guarda Municipal de Agari, junto com os representantes da Guarda, representando o sindicato, conversamos sobre uma mudança no Estatuto da Guarda. Então, teve a presença dos vereadores, está sendo elaborado um projeto para a mudança do Estatuto da Guarda. Mais para frente, manteremos mais detalhes para vocês, a hora que a gente trouxer para essa casa para votar. Mas que os guardas saibam que nós, vereadores, estamos trabalhando e lutando por sua categoria também. Ok? Pode ir para a próxima. Estive lá na Avenida Paulo Setúbal, na parte de baixo. Tem o campo do CECAP e ao lado tem uma área de lazer, uma área verde. E lá tem um campo de futebol que é da Secretaria do Meio Ambiente. Porque aqui nós temos várias divisões. Nós temos Secretaria de Esporte, Secretaria de Meio Ambiente, que cuidam de algumas áreas de lazer. E essa área de lazer é da Secretaria de Meio Ambiente, onde eu solicitei a manutenção, a reforma do piso lá, reforma do alambrado, da iluminação. Já encaminhamos e estamos cobrando os órgãos competentes que... Para nos ajudar. Tem mais uma foto, não tem? Aí, ó. Isso aí é o campo onde nós estamos solicitando manutenção. É um local muito utilizado. Já conversei com o SAI sobre a instalação de água. Então, fica aqui a nossa demanda e nosso pedido, ok? Pode ir para a próxima. Agora, esse aí é o campo do Santo Antônio da Boa Vista. Foi reformado o campo do Salvador, o campo do Colônia, o campo do Paraíso. E esse é o próximo campo nosso. Tá? Que é o campo do Santo Antônio da Boa Vista. Pode ir para a próxima. Estive junto com a diretoria da equipe do Boa Vista. Conversamos sobre a manutenção, sobre a emenda que já está destinada para esse local. Tem emenda do vereador Juarez Araújo, tem emenda do Paulinho do Esporte. E eu não me recordo do outro vereador, mas são três vereadores que têm emenda e possível para poder colocar na manutenção. Manutenção será a troca total do gramado, colocação de água, arrumar o barranco, fazer canaletas. Então, nós tivemos junto a diretoria que está acompanhando junto conosco. Estão cientes que ou talvez comece no final do ano a obra ou talvez no começo do ano, tá bom? Mas eles sabem que a emenda já foi destinada para a realização e manutenção daquele campo. E saibam que pode contar comigo sempre. Pode ir para a próxima? Aí é na rua das Avengas, lá no Santo Antônio da Boa Vista, na divisa com a Nilo Máximo. Ali nós temos que fazer uma caída maior na guia e sarjeta ali, porque ela está parando, juntando muita água, muito entulho. Pode ver que o mato está ali, então eu já solicitei a limpeza e melhoria na fluidez da água ali, para que ela escorra dentro do bueiro, tá bom? Então, os moradores que nos solicitaram, a gente está acompanhando e já encaminhamos ao pessoal da infraestrutura que possa fazer a limpeza e manutenção. Pode ir para a próxima? Também ali na rua Jair Moraes. Jair Moraes é ali na... Bem naquela velhinha da capelinha da igreja de São João, tá? Ao lado da lotérica do Bicudo. Então, ali o piso está em desnível. Então, nós solicitamos com urgência, porque quem caiu lá nos solicitou, que seja feita a manutenção o mais rápido possível. Ali é um local muito utilizado pela população. Então, a gente fica aqui o nosso pedido, para que seja feito o mais rápido possível a manutenção daquele local. Ok? Pode ir para a próxima? Quero agradecer o pessoal do meio ambiente, que fizeram o trabalho das estradas rurais. É a estrada do Tadeste, ela fica lá na estrada do Porto Feliz, tá? Ali é Jardim Santana, ao lado do 22 de abril. É um pedido nosso, que foi atendido. Nós agradecemos o pessoal do meio ambiente, que ficou muito bom a estrada. Aí nós temos dois pontos, mas a estrada inteira ficou em condições ótimas para os moradores. Tá bom? Pode ir para a próxima. E nós estamos no setembro verde, que é o mês de conscientização da pessoa com deficiência. Conscientizar a população da importância de trabalharmos junto a pessoa com deficiência. Sabemos que ainda há preconceito, está diminuindo, mas ainda há preconceito. Vamos ajudar, vamos participar. E saibam que isso é uma coisa divina, uma coisa que não tem explicação, você estar ajudando uma pessoa com deficiência. Então, fica aqui os nossos agradecimentos àqueles que fazem a diferença por essas pessoas. Ok? Pode ir para o próximo. E deixo aqui o nosso convite. Nesse sábado, 8h30 da manhã, estaremos no Parque da Cidade para a primeira caminhada da pessoa com deficiência. Está certo? É um projeto da Procuradoria da Pessoa com Deficiência da Câmara Municipal, onde estaremos lá realizando esse evento. Então, deixo o meu convite aqui para que todos participem. Vá de camisa verde nesse dia para participar e também colaborar nesse projeto. Pode colocar o vídeo aí, por favor? Caminhada da Pessoa com Deficiência. Será dia 23 de setembro, às 9h da manhã, com concentração no portão principal do Parque da Cidade. A caminhada é promovida pela Procuradoria da Pessoa com Deficiência da Câmara Municipal. Vista-se de verde, a cor da inclusão e caminhe conosco em prol das pessoas com deficiências de Jacareí. O percurso será ao redor do Parque da Cidade. Caminhada da Pessoa com Deficiência. Dia 23 de setembro, às 9h da manhã. Participe! Legal! Então, fica aí nosso convite, participe, nos acompanhe. Estaremos lá no sábado de manhã. Quem puder, vá de camisa verde para poder participar. Quem não puder, de camisa verde, vá e participe também. O importante é estar presente, conscientizando a pessoa da importância da pessoa com deficiência. Ok? Estaremos lá. Pode ir para o próximo, por favor? Quero convidar a todos. Hoje, nessa quarta-feira, a ANMF Silvio Silveira, lá no Jardim de Santa Maria, teremos o Participa Jacareí. Então, deixo convite aqui a todos. Santa Maria, Parque Brasil, Santa Clara, a Vareí, Santa Terezinha, Vila Guarani, Vila Pinheiro, Parque dos Sinos, Parque Itamaraty. Todos esses bairros participarão dessa reunião. E amanhã, teremos na ANMF a Adela Monteiro, que ela fica lá no Campo Grande, tá? Então, pessoal do Jardim Olímpia, Jardim do Vale, Jardim Colinas, Jardim Santa Rita, Bosque das Mangueiras, participe, é muito importante a sua participação, dê suas ideias, suas sugestões. Tá bom? Pode ir para o próximo. Na sexta-feira, temos no Décio Moreira, na Univap. Lá é na Estrada Municipal do Limoeiro. Então, lá vai abranger Jardim Dora, Jardim do Marquês, Jardim Primavera, Jardim Luísa, Vila Branca e Jardim Califórnia. Como eu falo, é muito importante a sua presença para dar as suas ideias, as suas sugestões. E no sábado, será no período da manhã, na Escola Beatriz Junqueira, lá no Parque Meia Lua, tá bom? Às 9 horas da manhã, onde será? O Parque Meia Lua, Jardim Conquista, Bairro do Poço e Lagoa Azul. Então, vá, participe, será muito importante a sua presença, ok? Meus contatos, por favor, tá aí nossos contatos, Paulinho de Esporte, nosso e-mail, nosso Facebook, nos procure, nosso gabinete é o Gabinete 4. Pode voltar para mim? Como eu sempre falo aqui, você que não pode vir até mim, me ligue que eu irei até você, ok? Um grande abraço a todos e até semana que vem, se Deus quiser. Paulinho dos Condutores.